Música Raniel, é isso gente? Raniel né? Garantia, não remova, 6 meses, deve ter pegado a garantia estendida 2021, mês de abril, certo? Vou registrar essa data aqui, a data de hoje é Ó, data de hoje, terça, 11 de maio de 2021, certo? Tá aqui, Raniel Eletronics Limitada, tá? Não tem um mês que essa placa foi pra uma assistência, tá com selo aqui original, tá? Não foi deslacrado e já tá aqui pra gente Fala pessoal, beleza? Vamos gravar um videozinho aqui? Bacana, um video legal, tá? Bom, vocês viram aí já na introdução do vídeo, tá? De onde essa placa veio? Eu de forma alguma quero falar mal, tá? Dessa assistência, não é o intuito desse vídeo, tá? Eu quero só expor uma situação que o próprio cliente relatou aqui pra mim, tá? E que a gente vai descobrir junto, porque ela tá selada, como vocês viram, tá? Eu não mexi, tá? Já tá aqui, ó, seladinho, certo? Como vocês viram agora Bom, antes de mais nada, como eu disse, eu não quero falar mal de assistência nenhuma, tá? Minha intenção não é essa O proprietário dessa assistência aqui, há um tempo, ele começou a publicar algumas coisas falando da GTEC informática O senhor pode falar não mesmo, Paulo Gomes Ele começou a falar algumas coisas da GTEC informática Induzindo, no meu ponto de vista, que a GTEC fazia o procedimento errado e tudo mais Eu não entendi aquilo, até porque é um cara que eu considerava demais da conta Tinha uma amizade com ele, tá? Amizade não, vai, porque amizade é muito íntimo Mas assim, a gente tinha uma parceria, vamos dizer assim, né? De informação, de conversa Isso tudo mudou de um determinado momento, tá? Que eu não posso falar em que momento que foi Mas assim, nada comigo e ele, né? E infelizmente a situação mudou E ele começou a publicar algumas coisas, como se a gente tivesse Aqui a GTEC informática, eu tô falando nós Porque não fui eu que mexi nos equipamentos Mas a bronca é minha, gente Eu assumo a responsabilidade, tá? Se algum técnico faz cagada, eu assumo É a Getúlio, pode falar que é a Getúlio, não tem nada não Apesar de não ter sido eu a encostar no negócio Mas ele tava dizendo isso Dos melhores técnicos que tem no Brasil Que estão aqui na GTEC informática Não tem dúvida nenhuma disso Os melhores técnicos do Brasil estão na GTEC informática Começando a colocar como se a gente estivesse fazendo o procedimento errado Bom, eu, apesar de muitas pessoas acharem que eu sou treteiro Pela consideração que eu tenho por esse cara Eu fui atrás dele Eu tenho o contato pessoal dele Eu fui atrás dele E eu falei uma coisa bem básica e simples pra ele Sobre isso tudo Eu vou colocar aqui, peraí Olha só, galera Ó, mais uma vez Acabei de mostrar a data, tá? No ano passado, tá? Começaram esses problemas, tá? 18 de novembro, 2020 Três dias, talvez quatro dias antes Eu vi uma publicação lá na página dele Insinuando que era a GTEC informática Tanto que vários, dezenas, centenas talvez de comentários Estavam falando que a GTEC informática é um lixo A GTEC informática que só faz isso A GTEC informática que estraga o pagamento de cliente Tinha um monte de gente comentando isso aí E lá na publicação dele Tinha a informação, né? Um G Mas quando eu vi a publicação, né? A primeira coisa que eu fiz Isso aqui, ó, gente Eu tava em Caldas Novas, tá? No final de semana Eu tava em Caldas Novas Acho que era de um sábado, né? Eu acho Uma sexta, não sei Mas era uma sexta-feira Eu tava dando uma tranquilizada lá E quando eu vi a publicação Eu falei, cara Não é possível que ele tá falando de mim, né? Porque ele ocultava lá, né? Mas ele assumiu Que tava, assim, falando de mim Ele assumiu isso aí, tá? Nos áudios, né? Posteriores Mas eu O primeiro áudio que eu mandei pra ele Vocês viram que não tinha conversa Não tem conversa nenhuma antes Porque antes Quando eu tinha mais contato com ele Eu usava outra plataforma Não era o Android igual eu uso hoje Então sumiram todas as conversas Então eu entrei em contato com ele E falei com ele Se liga Ô, Paulo Beleza? Porque hoje é tudo Antes de você não escutar esse áudio Eu peço que escute ao menos esse áudio aqui Tá? Se você tiver de acordo A gente continua a conversa Se não você bloqueia Faz o que você quiser É... Cara Eu vi Me mandaram, né? Pô, vamos fofocar essas coisas Mandaram prints Fotos, né? Aliás De você Publicações que você fez, né? Insinuando que equipamento passou pela GTEC Enfim É... Bom Eu não sei se realmente Equipamento passou pela GTEC ou não Não tem informação lá suficiente pra isso Mas antes de mais nada Se realmente foram equipamentos Foram dois, parece, né? Mês passado Restrasado, não sei E ontem você publicou outra coisa Me mandaram também Aí que eu fui ver, né? E... Mas antes de mais nada, cara Se foram equipamentos que passaram pela GTEC Se você puder passar o nome do cliente Ou pedir pro cliente entrar em contato comigo Porque qualquer erro que foi cometido por mim Ou por alguém da equipe Eu ressarço o cliente Tá? Eu não tenho problema nenhum em ressarcir Se foi um erro nosso Tá? Erros acontecem Você tá na área Você é um profissional também Então Eu acho que, sei lá, né? Isso acontece É importante ressarcir Aconteceu já há um tempo até Uma coisa quase nesse sentido aí Nesse naipe Que foi um equipamento lá Que passou pela empresa Nós trocamos alguns componentes Que estavam com problema Mas não deu certo E entregamos o seu cliente E... Depois ele levou pra outro lugar E... Essa outra assistência Tinha uma placa igual Que ela conseguiu detectar Através de comparação Que um resistor Estava com problema Trocou o resistor Resolveu Eu devolvi o dinheiro pro cara O cara não pegou em contato comigo Que eu falei Não, cara Porque a gente cobrou, né? Eu devolvi o dinheiro Aliás, cobrou não A questão de frete Que eu não era de Goiânia Cobrei Paguei pra ele transferir Eu falei Não, você nem precisa Eu falei Não, você faz questão Isso A gente não conseguiu Então... Não vou mostrar todo o áudio Porque eu não tenho necessidade Alguma disso, tá? Posteriormente Eu acabei de me lembrar Do negócio Que ele assume Que foi sim DGTEC, tá? E eu posso colocar isso aqui No processo Que eu tô movendo contra ele Mas enfim Não é isso que eu quero falar, não Por conta dessas publicações Eu movimentei esse processo, tá? Eu iniciei esse processo Porque assim Eu acho que difamação Calúnia É um negócio que é complicado, né? E vocês viram Que eu tentei resolver a situação Eu falei E a gente conversou nesse dia aqui Por, vai, uma hora E por vários momentos Eu falei Cara Passa o contato De cada cliente Que chegar na empresa Que você Porque eu confio em você Confiava Naquele momento Que você vai ser sincero Sabe? Beleza Aqui, ó GTEX Vocês fizeram errado GTEX Vocês fizeram errado GTEX Tá errado Então Eu vou confiar em você Do meio jeito que eu fiz lá Com o Noteprint Com o Rogério Fernandes Que eu falei Cara Eu vou devolver o dinheiro pro cliente Você tá falando que a gente errou aqui Beleza Fui lá e fiz A mesma coisa Mesmo procedimento Eu fiz com ele Eu falei Cara Pode passar o contato De cada equipamento Que chegou Da GTEX Informática Aí pra você Que houve um erro Que houve um erro Comprovado Você comprove Que houve um erro Eu vou ressarcir cliente em frete Ressarcir honorários Eu não tenho problema Nenhum Em relação a isso Porque como eu disse No áudio Nesse pequeno trecho A gente erra Sim, fato A gente erra Não tem como não errar Felizmente é pouco Até porque a empresa Tá crescendo Se fosse muito Deu VG pra todo mundo Eu ia estar quebrado Não sustenta Não se sustenta A conta não fecha Beleza Então Eu tô Dando essa introdução Gigantesca aqui Pra vocês entenderem O enredo Da situação E agora Eu entrei em contato Com ele Nessa época No ano passado 18 de nove De 2020 Pra falar De uma publicação Que ele fez Que eu acho que No meu ponto de vista Ele não agiu De uma forma Que eu agiria Eu vou agir Porque eu tô Completamente diferente Eu tô gravando Esse vídeo já Eu vou registrar A cada passo Isso aqui Mas eu vou entrar Em contato com ele também Eu não Talvez eu não Porque eu tô movendo uma ação Mas talvez o meu advogado Entrar em contato Pra ver sobre isso aqui Sobre essa placa aqui Porque olha só O que o cliente falou pra mim Sobre esse equipamento Tá Isso aqui tá registrado Tá O cliente Colocou isso aqui No sistema Liga Liga Placa de vídeo Aliás Acho que tá escrita Errado Placa de vídeo Da tela de BIOS Deixa eu colocar Silencioso Da tela de BIOS E depois Tela preta Essa placa Passou pelo Paulo Gomes E ele falou Que era solda BGA Assim que voltou Funcionou por 15 dias E parou de novo Tô achando Que fui tapeado Tá escrito desse jeito Não é zoeira Ele se escreveu desse jeito Peraí Tem que tomar cuidado Pra não mostrar Nenhuma informação Que não pode Mas tá aí Liga Tá Tá aí Certo Tem as informações Aqui no sistema Tá Como eu disse Eu não vou Eu não vou Agir da mesma forma Que ele agiu comigo Eu acho Completamente desnecessário Em respeito a ele Porque era uma pessoa Que de fato Considerava bastante Mas assim Eu vou expor Isso aqui tudo Quando eu ver O problema real Foi feito Um ribalem Talvez um ribalem Desnecessário Como essa pessoa Falou várias vezes Que a Gtech faz E pelo jeito Ele fez também Eu vou entrar em contato Com ele e falar Cara Recebemos uma placa Aqui Que passou por aí E aí Você quer ressarcir o cliente Você quer fazer o que E vou expor isso aqui Tá Eu vou expor isso aqui Porque eu não sou Eu não A minha A minha dignidade Ela vem antes Tá De qualquer coisa Então assim Eu não vou agir Da mesma forma não Certo Mas vamos lá Eu vou tirar aqui Presta atenção Vamos lá Eu vou abrir Junto com vocês Isso aqui Eu vou abrir Junto com vocês Pra explicar Vamos ver O que foi feito aqui Como é que tá o estado Às vezes tá lindo Tá perfeito Tá maravilhoso A plaquinha aqui Tudo certo Tá A gente vai descobrir Isso junto Por aqui Vamos ver se consigo ver Alguma coisa por aqui Aqui dá pra ver já Vamos ver Se foi feita a solda Lá Foi né Dá pra ver fluxo Aqui ao redor Tá vendo Do chip lá Naquela área marrom Ali ó Dá pra ver né Só que a comprovação Eu só vou ter Depois colocar na máquina Tá Vamos ver se o fluxo Vai sair sujo Se não vai A gente vai ter Essa comprovação Ali Eu obviamente Eu vou ter que fazer cortes Tá Mas eu No momento de abrir Eu não vou cortar No momento Sei lá Em qualquer outro momento Eu não vou fazer absolutamente Nada Além de Mostrar como é que tá E depois Talvez algum corte Mostrar como é que tá Antes de fazer Qualquer procedimento Tá Pra obviamente Manter a maior integridade possível Tá Mas se eu tô expondo isso aqui Gente É óbvio que não tem porquê Eu ficar Mentindo Ou sei lá Eu tô sendo bem franco Bem aberto Com todo mundo Certo É um negócio Rebaling Rebaling Eu ouvi tantas vezes De tantas pessoas Rebaling O tal do Rebaling Desnecessário Vamos ver Quem sabe Essa aqui também Foi um Rebaling Desnecessário Claro que não É uma pessoa Pelo menos até onde Eu conheci ele Era um ótimo profissional Eu não sei como é que tá agora Mas Tem um mês aí Que a placa passou Pra assistência E já se foi Beleza Eu vou fazer o seguinte Pra o vídeo não ficar Extremamente longo Não, eu vou deixar eu abrir Isso aqui Nesse momento aqui Depois eu faço outra coisa Vamos lá Vamos abrir aqui Depois eu faço um outro vídeo Tá ó Vamos lá gente Tá selado Tá vendo aí ó Tá seladinho Sem corte essa parte Acabei de tirar o seio Certo? Essa parte aqui Eu vou mostrar ela toda Tá? Mesmo que não seja Bacana né É Não fique um vídeo bacana Mas eu vou mostrar ela Sem Sem corte algum Vou tirar os braços aqui também Esse equipamento Só explicando sobre ele Ele passou Igual tá descrito aqui Veio pra gente Pra gente tentar fazer o reparo Porque pelo jeito Pela forma que o cliente falou O cliente acho que não ficou muito satisfeito Tanto que ele fala Acho que foi tapeado Então eu acho que ele não ficou muito satisfeito Talvez com atendimento Talvez com serviço executado E mandou pra gente Aqui Eu passei um orçamento pra ele Ele aprovou esse orçamento E agora eu vou executar esse orçamento Tá? A placa realmente liga e não gera imagem Certo? Ó tá aqui Que passa térmica é essa Eu não sei qual que é Tá? De verdade eu não sei Ó Vamos analisar aqui com calma Aqui ó Tá? Passa térmica Beleza Como ela não gera vídeo Eu não posso dizer Se ela tá esquentando Se não tá Mas ó Tem uma coisa interessante aqui já Eu já tava até olhando aqui Tá vendo que ele não tem nada Ele não tem termalpad Tá? Termalpad Costuma soltar um óleo Esse óleo Ele fica impregnado na placa Parecendo Inclusive É... Fluxo Tá? Mas esse aqui não tem Tá vendo? Ele não tem Aqui o ar que ele é jogado Ele passa pelas frestas aqui E chega nas memórias Só que olha só Uma coisa que me bateu Dessa visão aqui dá pra ver Ó Tá vendo que tá brilhando aqui? Dá pra ver Não dá? Que tá brilhando Ó Tá vendo que tá brilhando? Na hora que eu bati o olho aqui Enquanto eu abri Agora tá? Eu bati o olho aqui Eu já vi que tá brilhando Certo? Quando tá brilhando assim Opa É o óleo do termalpad Mas não tem termalpad Tá? Isso me causa uma estranheza já Beleza Vamos olhar com mais calma aqui ó Ligar o flash Que aí dá pra ver Ó Tá vendo aqui gente? Talvez tenha rebalado As memórias A gente só consegue Confirmar isso aí Colocando na máquina Mas tá vendo aí ó Isso aqui não é óleo Tá vendo que em cima Aqui não tem nada Não tem malpad Não tem porque ter óleo Mas em cima tá sequinho Porque não tem nada em contato Mas embaixo Na PCB Olha aí Na PCB tem Um tipo de fluxo né Um tipo de fluxo tá Me parece ser fluxo Se tiver Se foi feito o ribale Beleza 100% Faz parte O procedimento Tá correto Agora se foi feito o reflow Aí já é um pouco mais complicado Porque isso não é Profissionalmente falando Um procedimento correto Tá? Isso aqui seria amadorismo A quem tá começando na área E tal Lembrando né O Flak passou por assistência No mês passado Tá então Tá aqui ó Tá? Vamos ver embaixo da GPU Como é que tá Ao redor dela E parece que tem fluxo né E parece que tem fluxo Opa Cai não fi Tá aí Aí As memórias não sei não hein As memórias dá pra ver né Ó Pelo jeito foi trocadão Porque ela tá Não tá brilhando Tá vendo que ela tá opaca Tá vendo aí? Dá pra ver As memórias dá pra ver Bem tranquilo Tá vendo que tá opaca Então talvez Isso aqui tenha sido feito Reflow tá Então talvez É praticamente certeza Dá pra ver aqui ó Tá opaca Certo? A GPU me parece sim Que foi feito rebalho Porque a solda tá bem mais rebaixada Né O chip aliás Tá bem mais rebaixado E É parece que tem fluxo Ao redor aqui Certo? Vamos lá Vamos limpar aqui agora Fazendo ao vivão Com vocês gente Como eu disse Eu não sei que pasta térmica Que é essa aqui Se é boa Se não é Tá eu não sei Certo? Talvez seja uma genérica Talvez seja uma Gélide Talvez seja uma Sei lá Uma Master Gel Não sei né Mas se deu defeito Com 15 dias Talvez a dissipação Não seja Uma coisa que Essa pasta térmica Tenha contribuído muito Certo? Vamos ver aqui Tirar toda essa Sujeira aqui Beleza Tá vendo aí? Beleza né? Vamos ver o seguinte agora Eu vou encerrar Esse vídeo aqui gente Tá? Eu vou encerrar esse vídeo Vou fazer em um outro vídeo Não vai ficar muito grande Já tá aberto Já tá marcado Vamos lá Deixa eu pegar uma Ó Vocês tão vendo O jeito que tá Pera aí Me dá Me dá a caneta aí gente Por favor O canetão É o preto mesmo Ó Ó Ó Vou marcar aqui Isso aqui ó gente Só um detalhe ó Deixa eu fazer uma marca aqui ó Mostrar que não tem nada Tá? Tá aqui Doutor Como é que eu vou saber Simples Se eu jogar fluxo aqui Né? E tentar sacanear Eu vou fazer isso agora Mas presta atenção Se eu jogar fluxo aqui Pra falar que tem fluxo ao redor É Eu não tenho fluxo líquido aqui Tá? Aqui nessa unidade Eu não tenho fluxo líquido Certo? Mesmo que eu tivesse também Ele ainda assim Ele não fica resíduo O fluxo líquido Ele é bem Ele é bem ralézinho mesmo Ele rapidinho evapora E soma E desaparece Então Se eu fizesse algum tipo de sacanagem Tá? Isso aqui Né? Eu teria que jogar o fluxo Né? Com uma espátula Enfiar aqui embaixo E depois tirar o excesso Como eu tiro o excesso de fluxo? Só com álcool isopropílico Tá? Tem o anti-flu Mas eu também não tenho aqui Tem um Tem um produto que chama Anti-flu Que é É o anti-fluxo Tá? Ele retira o fluxo melhor Inclusive que o álcool isopropílico Só que ele é muito caro Não vale nem a pena O álcool isopropílico serve pra isso Então Eu teria que fazer isso Depois eu teria que limpar o fluxo O que causaria Né? Uma limpeza Eu teria que usar o álcool isopropílico Então Isso aqui ia sumir Por quê? Porque isso é uma caneta Isso aqui é tinta Então o que acontece com a tinta? O álcool evapora Então vai cair Deixa eu fazer o seguinte Vou jogar aqui no pano Tá? Pra não pingar nada lá Aqui ó Seco tá? Bem seco Se eu jogar o álcool aqui O que vai acontecer? Sumiu já Tá vendo? A marcação de tinta Tá? Então Sumiu dos dois lugares Então Não tem como sacanear isso Então a gente vai fazer um vídeo Sequencial Marquem o momento Marquem as canetadas Que eu vou dar aqui Porque é impossível Eu repetir isso aqui Tá vendo aqui? É impossível repetir isso aqui Aí na outra No outro vídeo Isso aqui vai tá Do mesmo jeito Tá? Pra não falar que Fez sacanagem Agora já são cinco e pouco da tarde também Talvez eu não Comece outro vídeo agora Tá? Certo? Tá aqui Certo? Todo marcadinho Todo bonitinho Isso aqui Vai ser a foto de capa Inclusive Tá? Pra deixar registrado Tá? De como está Esse aqui não é uma foto de capa não Porque a foto de capa vai ser o selinho da garantia lá Mas isso aqui vai ser registrado Pra ficar bem certo Se eu jogar álcool ou propílico aqui em cima Vai sair tudo isso aqui Tá? Independente se eu passo o papel ou não Isso aqui ele solta E não fica marcado Tá? Com essa canetinha bem simplesinha aqui Beleza? Então vamos ver o próximo vídeo aí A gente vai ver o que vai acontecer Com esse equipamento Tá? A gente vai ver o que vai acontecer A gente vai ver o que vai acontecer